A União Europeia reafirmou nesta segunda-feira o apoio ao desenvolvimento de Cuba e destacou o papel como interlocutora na América Latina, apesar de pressões dos Estados Unidos pelo respaldo de Havana à Venezuela. A chefe da Diplomacia da Europa, Federica Mogherini, está na Ilha Caribenha desde domingo para uma turnê regional que vai incluir México e Colômbia, com a questão venezuelana na agenda. Ela afirmou que o bloco europeu comprometeu 200 milhões de dólares para apoiar o desenvolvimento de Cuba desde 2008 e acompanhar a modernização do país. Bruxelas e Havana assinaram em dezembro de 2016 o Acordo de Diálogo Político e Cooperação, ratificado em 2017 quando começaram as relações plenas, ignorando as diferenças em temas sensíveis como os direitos humanos. Trump intensificou o embargo que Washington aplica contra Cuba desde 1962, em um caminho contrário à aproximação iniciada pelo antecessor Barack Obama. A justificativa para as pressões é o apoio de Havana ao presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, principal aliado político e econômico da ilha.